Combina o visual inigualável e o estilo único de jogo com máxima agilidade, contenção e conforto, fazendo sua estreia em um tênis assinado. Cada color vai da coleção parece capturar o talento e a personalidade únicos de Young, além de oferecer as melhores tecnologias em calçados de basquete da Adidas. Estrutura sem cadarços com puxadores na língua e no calcanhar, entre sola bust e contraforte moldado em forma de S. O valor desse tênis pode variar entre R$ 799,99 a R$ 899,99.